Fala aí galera, beleza? Aqui é o Davos Estou aqui com mais um vídeo do canal Tudo de Tecnologia. E nesse vídeo eu tô trazendo a vocês 7 truques pra você turbinar o seu Wi-Fi e melhorar e muito o sinal do seu Wi-Fi roteador. Então, se quer saber como, acompanha esse vídeo aí e vamos nessa! Primeiro truque, centralização do roteador. Nossa primeira sugestão e que apresenta um dos melhores resultados é a de centralização do roteador Wi-Fi. Se você colocou seu aparelho em um canto distante do ponto central, vai ser bem mais difícil que ele alcance todos os cômodos de sua casa, não é verdade? Então, antes de qualquer atitude como comprar um novo roteador por conta disso, experimente essa dica que talvez solucione esse problema. Além de ajudar você a economizar uma grana que pode ser gasta desnecessariamente. Fica a dica! Segundo truque, centralizar um repetidor. Se você acha muito trabalhoso puxar fios para centralizar o seu roteador, você pode comprar um repetidor e colocar no ponto central de sua casa. Afinal, ele não precisa de fios para repetir o sinal do Wi-Fi. Pode ser movido facilmente por toda a casa, sem dificuldades. É necessário apenas que o sinal do seu roteador seja alcançado pelo mesmo. Roteador com sinal reforçado. Se você centralizou seu roteador e ainda tem um sinal fraco que não atravessa as paredes, você pode comprar um roteador com sinal reforçado para a maior penetração dos obstáculos. Os fabricantes, já pensando nisso, estão produzindo um dispositivo sem fio com maior potência no sinal. Isso para eliminar esse inimigo comum dos roteadores que são as paredes. Esses super roteadores já podem ser encontrados para compra e muitos com preço bem acessível ao bolso do consumidor. Se você está com sua internet ruim por conta de intrusos que estão sugando seu sinal wireless e, consequentemente, sua internet, você pode usar um programinha bem simples de celular para bloqueá-los enquanto usa sua internet livremente para assistir vídeos, fazer downloads, entre outras atividades. O programinha está disponível na Play Store e se chama NetCut. E o mais interessante desse aplicativo é que ele não pede nenhuma configuração em seu roteador para poder ser utilizado, o que torna o aplicativo mais interessante ainda. Quinto truque. Posicionamento das antenas do roteador. Outra dica que poucos sabem é sobre o posicionamento das antenas do roteador. Para que o sinal possa trafegar melhor para todos os lados, é necessário colocar uma antena na vertical e outra na horizontal. Assim, o sinal vai se espalhar bem melhor e você não vai precisar ficar mudando de local por conta do sinal Wi-Fi e ficar fraco naquele cômodo da casa. Sexto truque. Medir a velocidade de sua conexão. Se a velocidade de sua internet está muito lenta e você acha que não está de acordo com a velocidade contratada, o melhor a se fazer antes de tirar conclusões é alguns testes para ter uma certeza sobre isso. E se realmente você não estiver recebendo tal velocidade, entre em contato com o suporte para corrigir tal problema, já que o problema pode ser maior do que aparenta. Sétimo truque. Roteador e ondas eletromagnéticas. Um erro muito comum é colocar o roteador perto de dispositivos eletrônicos. Fazendo isso, o sinal do seu roteador vai estar sendo prejudicado pelas ondas eletromagnéticas emitidas por esses dispositivos. Já o contrário, o roteador não interfere em aparelhos que usam ondas eletromagnéticas. Sendo assim, fique tranquilo. Ele não vai causar nenhum problema em suas ligações. Então é isso, não esquece de deixar o seu gostei e se esse vídeo aqui alcançar a meta dos 10 mil likes, eu vou estar disponibilizando um novo vídeo com mais dicas de como melhorar o sinal do seu Wi-Fi. Então, está esperando o que? Bombardeie o like nesse vídeo que a gente vai trazer vídeo novo aqui para o canal sobre como melhorar o sinal Wi-Fi. E se você quer acompanhar o nosso canal, quer acompanhar as nossas dicas, as nossas novidades e o conteúdo que a gente tem a disponibilizar para vocês, basta você se inscrever no botãozinho inscreva-se e habilitar as notificações através do sininho, ok? Então, é isso, combinado. Tamo junto, é nóis, valeu e fui!